Gente, hoje vamos jogar Penalty Kick Whiz, mas antes disso, dê seu like, se inscreva no canal, pra votar esse meu canal, então vamos lá, play. Aqui temos os pais aqui, só que o Brasil tá bloqueado, então vou selecionar Portugal, que é o país do Cristiano Ronaldo. Sim! Cristiano, ou Portugal e Camarões. Vamos lá. Primeiro pênalti é o Camisa 12 do Portugal. Pra bola, 1x0. Camisa 14 do Portugal, ou do Camarões, pra bola, nossa, mano, pra fora. Olha aí, é o... Esqueci o nome desse cara, o do Camisa 10 do Portugal, mas o importante foi gol. Camisa 10 do Camarões, pra bola, nossa, mano, o Rui Patrício defendeu lá no ângulo. Camisa 13 do Portugal, português, português, é agora. Camisa 6 do Camarões, pra bola, errou. Acabou. Ok, pelo menos eu venci. Pro vídeo não ficar muito curto, Portugal e Inglaterra. Primeiro batido, camisa 5 do Portugal. Gol! Camisa 6 da Inglaterra. Camisa 5 do Camarões, pra bola, lá no canto. Gol! Camisa 3 da Inglaterra. Bateu! 2x1. Camisa 11 do Portugal. Não! Pra fora! Tá 2x1 pra mim, pelo menos, né? Camisa 15 da Inglaterra. Cabelo branco, hein? Bateu! Defendeu! O Rui Patrício foi pegar lá no ângulo. Quer dizer, foi lá no cantinho. Camisa 3 do Portugal. Na trave, mano! O que que é isso? Tão difícil. 14. Camisa 14. Defendeu! Rui Patrício. Eu tô pegando, mas tô errando. Camisa 9 do Portugal. Eita. Mano, só tá batendo na trave. Mas ainda tá 2x1 pra mim. Se errar, acabou. Bateu! Acabou! Acabou! Eu venci! Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal pra votar no próximo canal. Então é isso. Tchau! Fui! Tchau, tchau!